Vamos trazer aqui uma notícia, o tempo que a gente está aqui no ar, as coisas vão acontecendo e a gente precisa trazer aí a informação com celeridade ao nosso telespectador e ouvinte. O ex-coronel da Polícia Militar, que era chefe do crime organizado no Piauí, Viriato Corrêa Lima, está internado na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. Ele estava em prisão domiciliar, Renato? Não, na verdade, aqui a informação que tem é que ele está preso desde 1999, né? E havia naquela época um pedido para a prisão domiciliar dele, mas ele foi condenado a 129 anos de prisão. E tem muitos processos que ele ainda nem foi julgado. Ainda tem a chão, né? Ainda tem a chão. E se tem alguém que as pessoas querem manter na cadeia, é ele. Vamos para a matemática aí, 24 anos de reclusão. Ele tem 71. E 24 anos de reclusão, né? Porque o direito funciona para esse coronel e não funciona para os outros bandidos, né? Pois é. Quer dizer, ex-coronel, né? Porque ele nem merece ser chamado de coronel, né? Essa é a verdade. Ele, ao longo dos últimos anos, ele teria adquirido muitos problemas de saúde, né, Renato? E, vez por outra, a gente ouvia as informações de que ele tinha um atendimento ou no próprio sistema penitenciário ou se deslocava para um hospital para receber atendimento. Essa aí seria supostamente uma foto dele numa maca lá no hospital, que ele estaria, assim, um pouco debilitado, né? Por conta das doenças adquiridas, problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, que são próprios da idade, mas por ele estar num local, né? Que não é muito... é inóspito, né? A questão da cadeia, aí o problema de saúde fica mais sério, né? E olha que louca, olha que coisa maluca, né? A semana passada, nós noticiamos a prisão do Pesão, né? Ele, que foi o assassino do Donizete Adalto, né? Quem fez os disparos. Agora, infelizmente, no final de semana, nós tivemos o triste fato da morte do delegado Menando Pedro. Vamos falar sobre isso. Ele que foi um dos principais combatentes do crime organizado, junto com o delegado Barreta, com o delegado Robert Rios, né? E agora, nós estamos noticiando que o coronel Correa Lima, chefe do crime organizado no Piauí, né? Que está aí preso desde 1999, está aí numa situação grave na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. A informação que se tem, Renato, é que em 2020, ele teria passado para o sistema semiaberto, né? É, tem uma progressão de pena. Isso, após ter cumprido 21 anos, 7 meses e 10 dias no total das penas, mas como você citou, para 129 anos, ainda tem um par de anos, né? Para ele cumprir. Renato, eu queria...